Então, não, eu nunca pediria desculpa por ser homem. E o que falta nos homens de hoje é postura e imposição, que eu acho que eles não têm, na grande maioria. Hoje, essa nova sociedade que estão vindo, essa galera, esses meninos que estão vindo, eles estão vindo fracos. Pô, velho, aquele cara no Big Brother que pediu desculpa por ser homem. Que papel ridículo que aquele cara estava se portando lá dentro, cara. Que que é isso? Como é que você pede desculpa por ser homem? Então, como você vê essa questão? Você já sofreu preconceito por ser homem? Você pediria desculpa por ser homem diante de uma sociedade que vê com aos olhos a questão da masculinidade? Cara, um assunto muito bom que você tocou, agradeço até. Bom, na real, eu acho que o que aconteceu nessa praça, eu não vi essa reportagem, mas eu acho que esse cara, ninguém, os homens, supostamente, não devem ter ajudado porque provavelmente ele pensou, cara, se eu tirar aquele alço de cima, a mulher vai levantar e falar, Por que que você me salvou? Tá ficando louco? Sou capaz de me defender? Então isso é muito real. A gente hoje em dia tá vivendo numa sociedade onde os homens são fracos. Eu não tenho nem medo de falar isso. Os homens são fracos e muito fracos. Tá havendo uma inversão de valores muito grande, né? São homens que pedem desculpa por ser homens. São homens que se envergonham de ser homens. Eu acho que existe uma grande diferença entre você ser homem e você ser um moleque e aceitar qualquer coisa. E eu acho que o que as mulheres falam muito sobre isso, elas não estão falando de homens, elas estão falando de moleques. Elas estão falando de traumas que elas trazem lá de trás e jogam em cima de pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, não, eu nunca pediria desculpa por ser homem. E o que falta nos homens de hoje é postura e imposição, que eu acho que eles não têm, na grande maioria. Hoje, essa nova sociedade que estão vindo, essa galera, esses meninos que estão vindo, eles estão vindo fracos demais. E eles deixam qualquer pessoa apontar o dedo na cara deles e falar, você não é isso, você não é isso, você não é isso. E eles aceitam e se desculpam. Tá bom, desculpa por ser homem. E não é assim que funciona, cara. Eu parto da premissa que o homem sim, ele é protetor, o homem sim, ele é provedor. E isso, em nenhum momento, desqualifica a mulher. Você não tá falando que a mulher não tem que ser a provedora. Claro que ela tem. Quantas mulheres solteiras que vivem e criam famílias, pô, existem por aí. São fortes demais. Mas isso não tira o mérito do que o homem também tem que ser forte. O homem, geneticamente falando, ele é mais forte que a mulher. Geneticamente falando, o homem tem que proteger sim a mulher. Pô, cara, imagina. Você tá na rua, você vê uma mulher sendo agredida por um cara três vezes maior que ela, você vai ficar parado. Ninguém vai fazer nada. Eu sei. Muita gente vai falar, cara, você não sabe se aquele cara tá armado e não sei o quê. Meu irmão, faz o seu trabalho, né? Defende. O cara vem e mete a mão na sua esposa. Esses dias até eu tava no Instagram e ocorreu uma... Tem um cara muito grande no meio do fisiculturismo lá de fora. Acho que até o nick dele é The Giant, né? Que ele é muito grande. Acho que é tipo uns dois metros e cinco de altura. O cara é de caraclisco. E aí a frase embaixo era assim, se esse cara desse um tapa na bunda da sua mulher, o que você faria? Aí eu fui ver os comentários embaixo, um monte, ah, eu saia correndo. Ah, eu dava bênção pra ele e perguntava se ele queria levar ela pra casa. Aí eu escrevi, não, tinha duas chances. Ou ele saia morto ou eu saia morto. Exatamente. Só tem essa opção. Aí ele falou, nossa, você é corajoso, eu sou bastante. Não importa se o cara tem dois metros de altura ou tem um metro e cinquenta. Se ele mexer com a minha mulher na rua, ele tem que saber, ou com a minha filha, ele tem que saber que ou ele vai morrer ou eu vou morrer. Não existe outra opção. Então hoje os homens têm que parar com essa cultura de se enfraquecer perante qualquer coisa, cara. É, eu acho que muita, uma outra parte que tá acontecendo dentro da sociedade que a gente, eu acho que estatisticamente nunca houve tanta traição da mulher em relação a um homem igual hoje. Outra cena que eu presenciei, eu achei um absurdo no Instagram, uma mulher filmando o próprio namorado e falando que ela odeia os homens, odeia o homem, eu gosto de mulher e a única coisa que eu aceito é esse cara aqui na minha casa porque ele é legal. Cara, o que que é isso? Com ele presente. Com ele presente. Meu Deus. Era uma musiquinha, a tradução aparecendo embaixo e a pessoa filmando o cara. Falei, cara, que sociedade é essa? Como é que o cara aceita uma coisa dessa? Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Então assim, voltando na parte da traição, por que que a traição hoje tá tanto em evidência da parte da mulher com o homem? Porque os homens estão fracos, os papéis se invertem. A partir do momento que a mulher tem que tomar uma posição masculina, o homem toma qual posição? Feminina. Pode ser a mulher mais forte que tem, cara. Pode ser a mulher mais independente que tem. Se ela quiser um cara, ela vai precisar de um cara mais forte que ela. A mulher ainda quer um macho alfa. Que é claro que ela vai querer. Com certeza. Eu tenho alunos assim, eu trabalho com alunos que são completamente independentes financeiramente. Se for até uma conversa que eu tive com ela um dia desse, ela, pô PJ, eu não acho ninguém, nenhum homem me procura. Quando eu acho um homem, o cara é isso, é aquilo. Eu falo, claro que é. Você é uma mulher independente. Você não necessita de homem nenhum pra pagar as suas contas pra nada. Você simplesmente precisa de uma coisa. É o quê? Um cara que seja mais homem que você. Básico. O que a maioria dos homens tem a oferecer a mulher? Financeiro. Eles acham que o quê? Eu tenho que ser rico pra poder satisfazer a mulher. E ela tem que gostar de mim porque eu vou prover ela. Mas além disso, o que você tem pra apresentar pra ela? Você pode ser o cara mais rico do mundo, cara. Se você não tomar a postura masculina na relação, os papéis vão se inverter. E ela vai mandar mensagem pro cara financeiramente pior do que ele e vai trair ele. Quantos casos a gente conhece do cara ricão com a mulher que tá com o cara por dinheiro e trai ela com o piscineiro? Com o jardineiro? Isso acontece demais. E isso acontece nas relações que a gente vê hoje. Porque são homens fracos. São homens que aceitam qualquer coisa, que não se impõem. Quando eu falo de se impor, não é colocar dedo na cara da mulher e falar ó, você não vai fazer isso. Lógico que não. É autoritarismo, né? Não é autoritarismo. Lógico, nunca. É liderança. É liderança. Fazer você conseguir colocar o seu papel de homem. Não só o seu papel de provedor, mas você tem que passar segurança, estabilidade pra mulher. Estabilidade como emocional. Cara, o negócio, o homem não chora. Claro que chora. O povo vai pro banheiro e chora escondido. Na frente da sua mulher, você tem que ser um pilar pra ela. Você tem que ser um pilar de força. O homem, ele é o pilar da casa. E a mulher é a base que dá a força pra esse pilar se sustentar. Entendeu? Então, eu acho que o que falta nos homens hoje em dia é essa postura de tomar a liderança, de tomar a frente e de ter papel. E de ter principalmente o que falta é voz. É o cara poder falar sem ser criticado. Hoje os caras falam com medo. Pô, velho, aquele cara no Big Brother que pediu desculpa por ser homem. Que papel ridículo que aquele cara tava se portando lá dentro, cara. Que que é isso? Como é que você pede desculpa por ser homem? Claro, teve várias atrocidades que os homens cometeram ao longo dos anos. As mulheres também cometeram atrocidades. E isso não desqualifica nem qualifica nenhum dos dois. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?